Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Conforme vocês viram no título do vídeo, hoje a gente vai fazer umas luzes nesse cabelo aqui. Eu pintei ele recentemente, mas como eu gosto do meu cabelo bem clarinho, com muitas luzes, eu achei um salão novo aqui em Nova Petrópolis e aí eu vou mostrar o resultado pra vocês. Vocês podem dar uma olhada na cor, até que não tá tão feio a cor assim e tal, mas eu prefiro o meu cabelo um pouco mais claro e o meu amor está me levando, hoje é sábado e a gente vai ver lá como é que vai ficar o resultado da profissional e eu vou mostrando ao longo aí do vídeo como é que vai ficar o resultado desse cabelo. Tomara que dê certo. Ó pessoal, acho que vai ficar muito lindo. Ó, achei que era 10h30 pra abrir o meu cabelo ali, sempre demora um pouquinho mais. E agora é já 5h00 pra 1h00 e daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês, mas ó, puxou bastante. Acho que a gente vai ficar bem loira, hein? Vamos ver o resultado. Bom, então eu vim mostrar o resultado pra vocês, ficou esse cabelo lindo, gente, simplesmente. Eu me apaixonei, sério, essa cabeleireira é muito maravilhosa. Mas Elisa, muito obrigada pelo carinho, porque eu amei o teu trabalho. Olha só, e o meu cabelo, gente, ainda parece que ficou comprido e ele não ficou aquele branco, entende? Porque quando a gente faz as luzes, às vezes fica puxado pra aquela tonalidade, assim, pra cor branca. Mas ficou muito lindo, ficou muito caprichado. Eu amei, eu tô amando meu cabelo. E outra, ela fez uma hidratação em conjunto. Então, o cabelo tá leve, tá? Tá o outro cabelo, a autoestima lá em cima voltou. Fiquei muito feliz, não ficou manchado. Ficou linda essa cor, assim, ó. Então, só agradecer. Então, se você é de Nova Petrópolis, região, super indico, cabeleireira.elisa. Vai lá no Instagram dela, dá uma olhada. Vai ficar a fotinho do antes e depois. E sim, mudar o cabelo é vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por me acompanhar até aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!